Ah, o povo também, que seja feliz, souber o que eu tenho. Então é Natal, o negro que nos põe, o brilho que morre, o sol no coração. Então é Natal, o brilho que nos põe, o brilho que nos põe, o brilho que nos põe, o brilho que nos põe.